Essa semana, a Semana Farropilha, uma semana muito importante para o gaúcho e nós que temos aí no sangue que corre através das gerações, sangue gaúcho é um motivo de muita alegria para a gente ser convidado e estar presente, participar desse movimento, desse povo aguerrido, um povo lutador e o acontecimento da Semana Farropilha é uma valorização da história, da cultura e tudo que esse povo passou e naturalmente deixou aí a sua herança que vem sendo mantida ao longo dos anos e de certa forma nós do Talagaço trazemos isso junto com a gente também, porque a nossa história, a nossa música começou a nossa maior inspiração foi a música tradicionalista, a música do Sul, a música do Rio Grande do Sul para nós é motivo de muita alegria a gente estar aqui dividindo, compartilhando desse momento, dessa Semana Farropilha 2022, onde o Talagaço completou 21 anos de extrata e espero que vocês se divirtam e acompanhem junto com a gente um pouco desses bastidores entre tudo que acontece e em especial na Semana Farropilha, mas também no dia a dia no Talagaço tá bom? Vamos que vamos! Acabamos de chegar aqui em Manuel Viana, tudo bem com vocês? mas depois de quase 18 horas de viagem chegamos aqui, saímos com chuva de Ponta Grossa e olha o céu azul do Rio Grande do Sul! olha para o céu azul, grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul! Estamos aqui em Manuel Viana, começando a nossa jornada da Semana Farropilha fica por aí para acompanhar muita coisa, os bastidores, a gente ia mostrar tudo para vocês a gente, falo, bom boi! e aí 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 a gente teve aqui em Manuel Viana em 2018 não para tocar, a gente cruzou por aqui, estava rolando a Semana Farropilha, a gente jantou aqui com o pessoal foram hospitaleiros por demais, como é da cultura gaúcha e venha só uma coisa inusitada aqui, eu vou mostrar aqui deixa eu filmar agora, vou mostrar para o senhor, vem cá eu dei um boné de presente para ele e aí Tá ajeitando a luz aqui É na hora Me mostrou o mar, venha ver o boné Como é que tá, isso aqui foi usado Aqui Aqui foi usado Vai ter que sair um boné novo hoje De provisita Moças, posso mostrar a vocês aqui um pouquinho? Não Pode, pode, deve Essas que cuidam da gente aqui Da nossa boia Olha o que nós estamos fazendo Um bolo Quase A dieta Se era, né? Pode esquecer Olha lá Tem mais coisa aqui ainda Como é que é esse nome isso aqui? É isso aqui, uma torta Uma torta É, uma torta bolachinha Meu Deus do céu Não, mas é pra balancear Vem cá Pra balancear eu já vi que tem uma saladinha aqui O cara não tem desculpa, né? Tem uma saladinha Claro O tomate ali E olha, dá uma olhada do tamanho desse panelão aqui Aqui que saiu os cutanos Claro Aqui eu quero ver o cara não aguentar tocar um bairro de quatro, cinco, seis horas Né? É Aqui no sul a gente deixa essa cidade Vocês são os amores, viu? Obrigado Não tem mais gente, mais espalhendo não O que é que tem aqui os lindos? Olha a torta Feixão Fumaçã Lentilha Como é que é o nome da senhora? Vera Dona Vera Eu sou a mãe do patrão Uma Vera que tá ligando aqui com o feixão Eu sou a mãe dela do patrão Mãe do patrão Que nora daquela mulher Tá vendo? Vai, gato Baixinho, mas incomodativo, né? Não vem de pico Que eu não gosto na mutuca Na de cutuca Que eu sou bagual Que coisa linda Ser tratado com carinho Porque pouquinho de respeito não faz mal Eu sou do tempo Uruguai era banhado Bigado alçando Era normal No mundo novo Me sinto meio perdido Eu fui parido Lá na velha capital Aí, meus amigos Mais um baile do Talagaço Graças a Deus A gente tá muito feliz De começar essa nossa Semana Farroupilha Aqui em Manuel Viana Onde a gente fez um baita de um baile A gente tá muito feliz De tá conseguindo participar E viver esse momento Novamente aqui no Rio Grande do Sul Amanhã a gente vai tá em A gente vai tá em Alegrete Então agora a gente Grisada e vão fazer a desmontagem Do equipamento Carregar nome E a gente vai pra Alegrete Então sigam aí curtindo Que a gente vai tá lá fazendo festa Fazendo um baita de um baile Que é o que o Talagaço Sempre faz com muito gosto Valeu! Finaleiro de baile tem que comer bem também, né? Tô preparando uma panqueca aqui Panqueca de banana E aí cara Saiu uma fumacinha pegando fogo O Johnny chegou aqui sentindo o chininho de banana, né? Olha aqui, ó Johnny Pra você ver Vamos ver se tá boa Aí, Pia Meu jeito Aí tem a Fogãozinho de indução aqui E agora pra complementar Pra ficar Bão e perfeito Agora falta um mel Mel! Tá aqui, ó Trago tudo de casa Tranqueiraiada É que vence O Laís é fã Você quer nem é, Laís? Muito Essa aqui é Uma receita De casa Da dona Daiana E O doutor Caio Diz que O mel é uns 25 gramas Mais ou menos Mais ou menos Eu já sei que é esse tanto aqui Não pode ser mais Eu dou umas passadas Às vezes Da conta, né? Mas Não mais Tá tudo certo Bom apetite Masterchef As receitas Depois do vídeo A receita Tá passando aqui Baca Que assim, ó Ha, 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 ha Me chamou Eu cheguei de um vitimano pra machixar Criado no meio do batidão Essa lombada me dá coceirado em pé Com que me deixe o carregado de paixão Solta o batidão que eu vou dançar com essa mulher Solta o batidão que nesse mal eu vou Solta o batidão que a nega me chamou Um bar que gosta de tirar a mulher O batidão da nega chica só não dança quem não quer Solta o batidão que nesse mal eu vou Solta o batidão que a nega me chamou Um rebeleste de tirar o voltado Qualquer tanto a nega chica só não dá Qualquer verdade mesmo São galã de novelinhas Fala lá pra barba de cima dele Qual do lado? Eu mau me chamar com a onda, hein Eu espero que seja uma carne, não que ta tudo Clever, senhor Clever Clever Fica o microfone Fica o microfone Como é que poderia vir? Não, não, não. É, moleque, é muito legal. Que é, Betinho? Tá bem? Chega com câmera lá em cima dele. Que é, Betinho? Tá bem? Opa. Tá bem? Se quiseram falar. Eu vim com a mesa nas costas, do lado de fora, aqui, de cima pra cima. Cheguei lá em cima de mim e deitava no chão. Eu não me encargo, né? O oxigênio dele tá na barriga. Tem oxigênio, né? O oxigênio do Marlon. O oxigênio do Miuco. Do Beto. Do Beto. Os mais velhos, né? Tem que ter oxigênio. Ó, ó. Tem que ter oxigênio? Tá louco. Vai, vai, vai. Pessoa que vem. Sorvei no chateclão, cara. Pessoa горda? Sombrei na federa de baixo, com os braços? Tem que ser tudo pré-preso pra mim, cara. E aí? Estremou a barrigueira, tatuou? Ha-ha-ha! Fazendo a prenda já pra poder ter espaço de novo. O que é que tá chané? E a Semana Farroupilha eu acho muito bonita, né? Eu sou paranaense, mas sempre tive esse contato com o pessoal gaúcho. Tanto que toquei numa banda que era muito gaúcha, né? Os Bilhias, né? Nossa, raiz mesmo, sabe? As músicas raiz. E eles também eram acostumados a tocar em CTG. Eu desde a época, assim, também, quando era piazinha, né? Já tocava na Semana Farroupilhas. E com a banda aqui também, graças a Deus, né? Toda Semana Farroupilha tamo aí fazendo os eventos pra gauchada. E levando a alegria, né? Do Talagaço, e você define isso, né? Levar a alegria pro povo. Essa expressão do Talagaço é alegria. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! VAMOS DE GRANDE! Passou o meu coração, mas também eu sei Com a luz inteira que eu vou te voltei Na mão da barranca tem que beber o seu lado E o meu coração cada vez mais apaixonado Bora pro bailão do talagasso Simbó! Passou meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barranca deixa os pelegos suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Semana toda me vejo com saudade imaginando Foi no bailão do rodeio que eu vi você me olhando Por pouco tempo durou, foi só no último dia Tava desde sexta-feira, eu juro que não sabia Mas quando eu te encontrar, de novo a gente se atraca A dor do amor vou curar, fazendo a mão na barraca Hoje estivemos aqui em Alegrete a banda talagaço Talagaço que com toda essa energia levantou o povo Casa lotada hoje na semana farroupilha E felizmente ficou gente sem entrar, né? Esgotou os ingressos na hora Então o talagaço hoje foi, e sempre quando vem, né? Foi sinônimo de muita alegria Botou o pessoal pra se divertir E nada melhor que acabar o show O público todo pedindo bis, né? Então, talagaço mais uma vez Matando a pau Finalizado mais uma noite aqui na semana farroupilha Hoje no Alegrete a gente tava com muita saudade E foi um baile especial demais A gente quer agradecer a todo esse povo hospitaleiro do Alegrete E toda a região que esteve aqui junto com a gente Super lotando Infelizmente ficaram pessoas pra fora aí Pra poder acomodar todo mundo A gente quer agradecer de coração pela mobilização Os nossos amigos e irmãos que promoveram esse evento Alô, Juliano, Luiz, Rodrigo Turma boa demais Esse time fantástico Que trouxe mais uma vez o talagaço pra Alegrete Pra gente matar a saudade desse povo amado Povo querido demais Que ficou até o fim, rapaz Pediram bis E estavam ali no clima Animados E trazendo energia Pra que a gente pudesse emanar a nossa E retribuir da melhor forma possível Obrigado, Alegrete Fechou a conta Estamos chegando no grudo e velho campeão Com a essência do Rio Grande e o tempero desse chão Dessocadito, uma nota em cima da outra Pra tocar nos bate-cuxa e nos fandango de galpão Baguado e meio comercial, mas vem gaúcho Sempre aguentando o repúgio e conservando a tradição Já me disseram que é sucesso absoluto A meitura do xixu bruto com esse talessocadão Tá louco de pão Tá baguado e meio, estampa de dormador e orgulho de ser gaiteiro Tá louco de pão Hoje eu tava pensando numa oração E essa oração é um agradecimento por a gente estar sendo outorgado Tá tendo a oportunidade de estar aqui hoje Mediante tudo que a gente passou na pandemia Hoje a gente tá aqui em mais um ciclo de Semana Farroupilha Tocando pra essa gauchada Eu que sou filho de gaúcho É um orgulho muito grande estar aqui na região 5-5 Tocando pra essa turma E eu tava pensando nessa oração E agradecendo a Deus por ter essa oportunidade Fechamos mais uma noite hoje aqui em São Cepé No CTG Ronda Crioula Hoje teve uma coisa inusitada inclusive Nós acabamos comendo alguma coisa que fez mal E tá toda a equipe assim Uns estão ruins de estômago Outros estão ruins do fígado Mas a gente bateu firme até o fim aí Deixando pra lá o mal estar Faz parte da estrada Isso acontece Você tá sujeito A gente não pode É... Fluxar o garrão Que nem diz o povo gaúcho aqui Não pode fluxar Botamos o baile aqui Graças a Deus o povo gostou demais de novo E vamos pro próximo Amanhã tem Santa Maria E também Caça Pava do Sul Vamos que vamos Fechou Tá louco de pão Tá lá agora em meio Estupado é do amador E orgulho de ser gaiteiro Tá louco de pão Tá lá agora em meio Comercial mas bem gaúcho 100% fanangueiro Tá bom, tá bom Tá louco de pão E aí galera Estamos em Caça Pava do Sul CTG Pamp Querencia A gente encerra a noite aqui hoje E vamos agora Vamos esperando a van Vamos pra Santa Maria Tocar no clube Santa Mariense Vamos abrir a noite lá Chegando ao fim A Semana Farroupilha Hoje é o penúltimo dia Amanhã A gente encerra os trabalhos Da Semana Farroupilha E voltamos pro Paraná E depois Santa Catarina E assim segue a viagem Bora Eu até queria pra cuidar Eu vou na frente Entendendo o motorista Tô atendendo nem do motorista Do Talagaço Estivamento Tô atendendo o motorista Dos outros Os olhos inchados Tô calmo E o zóio bom né Humberto E pior que me atacou bem O zóio bom Esse aqui foi a última Esses dias né Não não Você não me pega mais Me pega mais Comecei a contar Não você tá louco Como é que veio a viagem Ah mas eu tava louco Tava num burracho Se eu tava no aniversário E quase mal Não 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 Você não me pega mais Brincadeira Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só Mas tudo que me odeia A noite a gente quase quebra a cama Ah galera Vamos Nossa Olha Santa Maria da boca do monte Você me paga no mal da gente O que eu faço não é suficiente Se eu saio você corre e vai atrás Ainda fala que eu bebo demais Me eslova mas eu sei que é mentira É pra fazer moral com as suas amigas O que eu faço não é suficiente Ainda quebra a minha cara Se tá faltando amor Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só escuro Por que me odeia A noite a gente quase quebra a cama Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só escuro Você acha que é só puxar a gaita Força neve Mas vamos busquear aqui No braço apurado Você vive falando mal da gente O que eu faço não é suficiente Se eu saio você corre e vai atrás Ainda fala que eu bebo demais Me eslova mas eu sei que é mentira É pra fazer moral com as suas amigas Com a gente você nunca se importou Ainda quer falar na minha cara Que tá faltando amor Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só escuro Por que me odeia A noite a gente quase quebra a cama Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só escuro Por que me odeia A noite a gente quase quebra a cama Se tá faltando amor Por que me beija Se tá faltando amor Por que me arranha De dia só escuro É Tava no chão ainda no soco É né cara Fiquei demais Fiquei de tanto spray de cabelo É Fiquei os spray de cabelo Que azado Que azado que os spray de cabelo né Pela altura era meu spray Aham É fantástico com as coisinhas Estralhas né Estralhas Pra mim é É um privilégio Ter a oportunidade de participar De momentos assim De coisas desse tipo Eu que vim de um mundo completamente diferente Quanto mais eu conheço Sobre o povo, a cultura, a história Mais eu me encanto O povo é muito acolhedor O melhor churrasco é daqui Não adianta É É Então Vai se apaixonando muito mais pelo processo Do que pelo destino Em si Acho que é isso que me torna feliz aqui dentro Sabe Meu Zé Galuncio É Pai Pai Sou Maragat Pai 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 Vou dar um milhão até, vou dar um milhão até, Vim, a missão passa por cair, eu vi, eu vi. Mais uma vez, um novo e novo. Vai, Saponé, vai, Saponé. Tá lá, garçom. Terminamos mais um, bom alarme tocando. Mais um aqui em Caçapava do Sul, CTG Punk, que é nesse. A galera, a gaúchada ficou até o fim, hoje é dia do gaúcho. Feliz dia do gaúcho, feliz dia do batera, hoje é dia do batera também. Bem no dia do gaúcho, Beto. Só para que tu é bem gaúcho. Dá de palmas. Gaúcho velho, de palmas. Vem aqui, Beto. Querenciando, de palmas. Com os dois derrinhos, de palmas. Feliz dia para nós, Marta também, né? Batera, esse dia para nós, é dia do batera. Mais uma noite incrível aqui, fechando, puxando, ouro. Isso aí. O melhor que tudo isso é o reconhecimento, né? Chegar no final, assim, a turma com gás, para pedir mais um. Que legal. Feliz demais, Carlos, viu? Obrigado. Viveu no Sul por mais uma noite incrível, memorável. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Vira a energia, cara. Que coisa linda. Como o Marlon falou, a melhor coisa é o reconhecimento. Caçapava do Sul, um beijo para vocês. Aliás, todas as cidades que a gente tem passado, ó. Tá ficando marcado aqui, ó. Nosso coração e ano que vem tem mais. É assim a gente esperava. Olha só, agora é aquele momento que a gente espera no final do bairro. Olha o tamanho das correnas lá. Olha a receita de atividade, ele faz palma aí. Caçapava do Sul. Vamos? Olha ali, ó. Nessa hora, não sei o que era agora. Quatro e meia mesmo. Quatro e meia mesmo. Meteu uma boia velha para lá. Que tal? Café da manhã. Caralho. Meu caralho. Não sei o que era, não sei o que era o Borga. Canalha. Canalha, pessoal. Canalha. Não sei o que era o Borga. Não sei o que era o Borga. Olha o que ele mandou aqui, ó. Canalha. Canalhas. Filma esses canalhas, filha. Olha o que ele mandou aqui. Eu pensei que era o Borga. Hoje é dia do Galiz. É o 25. É o 25. É o 25. É o 25. Hoje é dia do Galiz. É o 26. Eu entendo esses acordes que eu faço aqui, né? Na verdade, eu tô olhando só no dedo que faz a tônica aqui, ó. Aí no meio tem aquela... Só na tônica, no cão. Né? Lembra, Borgo? Tá, 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 tá. Você perdeu, hein? Que bom. Onde me... Que bom. Que bom. Vocês estão vendo, né, isso que eles fazem comigo? Borgo. Você não quer tomar banho ou não? Vamos. Não? Eu vou. E o banho aqui atrás do outro. Não, tá, tá. Ó, tia. Dia do gaúcho. Bomba chita no pelo. Uma sandália. Não foi muito condizendo com a sandália, né, tia? Não, mas é... Já tá bem representada, gaúchata. Pendurar a palinha aqui agora. Arrumar as melena. Pro último dia. Da semana farropilha. Vida do gaúcho. Bota pesada, tá ensaiando ali. Hoje aqui em Rosário do Sul. Crioulo do Caveirá. O nosso grandido foi aqui, tio. Mandação de casa. Marlon, aí, a gente se concentra pra fazer as coisas tudo sempre desplicente, cara. Pau, moleque. Vai lá. Vamos até agora, hein, cara. Pô, me ajuda, meu. Olha, ó, escorregou, meu. Tá ruim aqui, cara? É, mano. Escorregou, meu. Tá se fazendo a frente da sandália. Até agora tava só errando esse caipó. Tocando nota errada e as vizinhas tudo ali. As vizinhas tudo ali na gaita. A gaita da vizinhança. Essa é boa, né, vião? Fazer uma moda. Gaita da vizinhança. Saca, ó. Gaita da vizinhança. Vai. Errou! Enquanto não tiveram amigos. Sem verdade, não tá pele ligada. Não sobra o meu brilho, meu amigo. A recaída vai tá cancelada. Olá, gente, nós somos o Tala Graçou. É o Pouso Redundo. É o Porta 12 de Outubro. É lá no Distrito do Aterrado. Tradicional festa Nossa Senhora Aparecida a partir das 15 horas. Mais uma do Clédio, um evento. Você é o nosso convidado, então. Bora pro Mariano Tala Graçou. Então, pra mim, é muito natural isso aqui. Esse ambiente. Esse ambiente, como a gente teve hoje ao meio-dia. Esse lance do churrasco, esse lance da amizade, esse lance do tomar um mato junto, tomar uma cachaça no final do baile. Então, isso aí, pra mim, é muito natural. Fiz também invernada em CTG. Então, isso aí já, pra mim, é mais natural, né? A Semana Farroupilha, pra mim, é uma coisa muito nova, né? Eu sou lá do Paraná e nunca tive contato assim, tão incisivo com a cultura gaúcha, além das músicas, né? E é um aprendizado, né? É uma atmosfera diferente. Pra mim, é uma coisa muito nova. Então, pra mim, tá sendo muito aprendizado. Tô conhecendo a Semana Farroupilha também. Tô conhecendo a Semana Farroupilha, A Semana Farroupilha é sempre tratado com carinho, porque pouquinho de respeito não faz mal. Eu sou do tempo, Uruguai era banhado, bigado, alçado, era normal. No mundo novo, me sinto meio perdido, eu fui parido lá na velha capital. Homenagem ao povo gaúcho, e tá na hora, tá lá, que é só! Eu chamo a Semana Farroupilha. Hoje, aqui em Rosário do Sul, mais uma noite de alegria, mais uma noite de emoção, mais uma noite de vice, e encher os olhos magnos de emoção, de felicidade. Missão cumprida. Obrigado, Rio Grande do Sul. Obrigado, povo gaúcho. E parabéns pela Semana Farroupilha. Parabéns pelo Dia do Gaúcho. E obrigado por receber o Taragasso. Conjunto lá do Paraná, da cidade de Ponta Grossa. Recebendo de braços abertos também, provando mais uma vez a genuína hospitalidade gaúcha. Muito obrigado. Tamo junto. E aí, o menino não podia bater na bateria. A minha comadre, se a minha comadre forgar, a minha comadre bota, ele ia dormir no sofá agora. Ih, moço! Cadê o baterista? Chega, ele é foto, Matisse. Tá feito o bric? Manico, os caras tem que ir embora melhor, o cara que tá cantando, os caras se matando, quatro horas tocando ali. Esquece do cara. Eu cheguei a dançar ali, meu primo me falou, deixa eu ver se tu tá na sua dor, se tu tá na sua dor, tá no baterista lá, faz três horas que tu tá na sua dor. Não, mas você, mano, tu cantou ali, a luz foi pra ti ali. Poucas bandas fazem isso aí. Poucas bandas fazem isso aí. A gente saiu da frente. Não, é isso, é isso que eu volto, cara, é isso que eu falo. Quando tá ruim, a banda foi tudo pra que lado. Você podia achar um açaí agora. Né? Bem bom. Às vezes tem o meu cachorro, que é parecido com o dono. Eu não sou lá se não largou esse bicho por aqui. Esqueci. Oizinho desse nenê. Que tal é isso? Você vai ficar muito tempo gravando o quê? Tá foda de segurar a parede. Não, tô brincando, valeu. Depois de seis dias da Semana Farrupilha, tocando todos os dias, tivemos eventos aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, porque já estamos passando em Santa Catarina, estamos aqui na BR-116, sentido norte. Nós saímos do Rosário do Sul, era cinco e quinze da manhã. Passamos ali pelo aeroporto Salgado Filho, aeroporto internacional Salgado Filho de Porto Alegre, onde o Marlon desembarcou e seguiu de avião. Isso era dez horas da manhã, eu desembarquei ele ali. Onze horas da manhã, fizemos o abastecimento ali na cidade de Portão, aí subi a Serra de São Vedelino, e almoçamos para a frente de Farrupilha ali, depois de Caxias, antes de Vacaria ali na cidade de Pê. Passamos Larges agora, faz uma meia hora, quarenta minutos mais ou menos. Santa Cecília está aí na próxima cidade, na nossa frente. E mais 329 quilômetros, está marcando ali para o nosso destino final, que é o nosso QTH de Sossego, cidade de Ponta Grossa. Se Deus quiser hoje à noite, o Talagaço está posando em casa, e todo mundo em casa aconchega o seu lar. Calma! É milhão! A nossa maior inspiração foi a música tradicionalista, a música do Sul, a música do Rio Grande do Sul, e naturalmente a gente colocou a nossa essência, a nossa verdade, as nossas características, e colocou principalmente a nossa identidade, aquilo que a gente gostava, ao longo desses 21 anos. Então, para nós é motivo de muita alegria, a gente está aqui dividindo, compartilhando, desse momento, dessa semana Farrupilha 2022, onde o Talagaço completou 21 anos de estrada. Eu sou livre porque é assim que vive, um chupro de via mão, não vem nem pico, eu não gosto da mutuca, nem nem cutuca, que eu sou vagão, que coisa linda, ser tratado com carinho, porque um pouquinho de respeito não faz mão, eu sou do que, do Uruguai era banhado, de gado alçando, era normal, no mundo novo, me sinto meio perdido, eu fui parido, lá na velha capital. E agora, e agora eu quero ver! E agora eu quero ver! E agora eu quero ver!